Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou te dar aquela super dica de resolver aquele problema, fim do mês está aqui, já é amanhã praticamente, é amanhã né? E você que está aí do outro lado não sabe o que fazer porque está sem dinheiro. Presta atenção, imagina comprar sem se preocupar com a fatura ou melhor realizar compras que cabam perfeitamente no seu orçamento. Todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos e estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 13 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que tem gente que já emenda o carnaval desde o sábado, né? Desde a sexta-feira. Acabou o expediente no trabalho, já tem gente pulando e brincando o carnaval. Só que é importante quem é pai, quem é mãe, ter essa responsabilidade com os filhos. Em Presidente Figueiredo teve uma mulher que não teve essa responsabilidade, não. Ela saiu pra beber, foi lá pra corredeira do Urubuí e deixou os dois filhos, um de seis anos, cuidando do filho de um ano em casa, sozinhos os dois. Depois de dois dias bebendo e deixando as crianças em casa, o conselho tutelar foi até lá e ela acabou presa por abandono de incapaz. Vamos à reportagem aqui na tela. No momento da prisão, Gleiciane Maria da Silva, de 33 anos, estava na corredeira do Urubuí se divertindo com amigos. Ela havia deixado uma criança de seis anos cuidando de outra de um ano de idade. A mãe foi presa em flagrante e foi apresentada aqui no 37º DIP, onde responderá pelo crime de abandono de incapaz. As crianças foram entregues pelo conselho tutelar à avó materna. As crianças foram encaminhadas ao conselho tutelar, aparentemente estavam sem alimentação hoje. Então já foram encaminhadas pra lá pra ser cuidadas e ser encaminhadas aí pra uma família substituta até a decisão judicial. A polícia chegou até a mãe após denúncias anônimas através do 190. Segundo a polícia, as duas crianças estavam a sós em casa há dois dias. Dois dias. Aí quando a gente vê uma situação como essa, eu digo assim, eu tenho 38 anos, recém-completado, né, inclusive, e não quero ter filho. E tem muita gente que me questiona, por que você não quer ter filho? Sabe por que eu não quero ter filho? Porque eu não sou uma mulher egoísta. Pô, mas isso é um contrassenso. Você tá dizendo que você não é egoísta porque você não quer ter filho? Exatamente. Porque se você quer ser mãe, você sabe que você vai ter que abrir mão da sua vida, muitas vezes, pra cuidar do seu filho. Vai abrir mão das amigas pra poder cuidar do seu filho. Vai abrir mão dos fins de semana aí com o namorado, com o amigo, ou até com o pai das crianças, pra poder acordar cedo, pra poder cuidar dos filhos. E tem mulher que não quer fazer isso, tem mulher que tem filho e não quer deixar de ter a sua vida, não quer deixar de ter o seu lazer pra poder cuidar das crianças. E isso é uma coisa egoísta. Isso é o sentimento egoísta. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ter filho tem que ser uma escolha. Ter filho não pode ser um acidente. E se for um acidente, tenha, seja mulher, seja uma rata não, seja mulher pra criar e cuidar do seu filho. Porque se o pai for embora, não tá nem aí, tem muita mãe que é mãe e pai, e é mãe e pai com propriedade. Mais mãe e pai do que pai. E consegue cuidar dos filhos direitinho. Agora, tem posto de saúde que dá camisinha, tem posto de saúde que dá método contraceptivo como anticoncepcional. Tem uma série de formas e meios legais e justos que você tem pra poder evitar um filho. Só tem filho quem quer. Esse negócio de, ah, eu tava lá no calor da emoção, tava dando aqueles beijos, me atracando, me estregando lá no cara e tal, e tal. E aí, aconteceu. Aconteceu, então assume o resultado da consequência. Aconteceu, assuma o resultado da colheita do seu plantio. Porque você pode ter um filho e você também pode pegar uma doença. Sabe quem é o caboclo? Sabe quem é a pessoa que tá ali, se aproveitando ali, os dois juntos ali? Sabe quem é? Não sabe. Às vezes, fica com a pessoa no carnaval, sai com o filho no colo e não quer abrir mão da própria vida, do lazer, da vida que tem em casa pra poder cuidar da criança, cuidar do menino. E aí vai presa. Vai presa. Porque é isso que acontece. Ficou dois dias na corredeira do Urubuí, saindo de um lado pro outro com os amigos, curtindo o carnaval e agora quer chorar. Olha aí, ó. Quer chorar. Volta essa imagem aí, Cris. Tá chorando, olha lá. Olha aí, ó. Tá chorando, né? Tá arrasada porque foi presa. Por isso que tá arrasada. Gente boa. Devia ter pensado antes. Devia ter pensado hoje em deixar o filho em casa sozinho. Dois. Um de seis cuidando de um ano, de uma criança de um ano. E que vida que uma criança de seis anos consegue cuidar de outra criança? E que existência é essa? Só na cabeça dessa mulher, cheia de cachaça. A essa altura do campeonato, a cabeça dela tava cheia de cachaça. Tava boa nessa cabeça, não. Pra deixar o filho. E sabe o que que é pior? Segundo a reportagem do Jackson, nem a avó quer ficar com as crianças. Porque vão arrumar uma família substituta pra cuidar dos meninos. Porque a avó também não quer ficar com a criança. A avó também não quer ficar com os filhos. Com os netos, né? Nesse caso. É uma tristeza, viu minha gente? Aí quando a gente vê uma situação como essa aqui. Quem ama essas crianças? Quem dá carinho pra essas crianças? Quem é que vai dar atenção pra essas crianças? Quem vai lutar todos os dias corrigindo a tarefa? Ficando acordado? Cuidando do dodói, cuidando do machucado. Cuidando na hora que não tiver, que tiver sem conseguir dormir à noite. Porque tá com o nariz entupido, porque tá sem conseguir respirar direito. Tem que fazer nebulização. Quem é que vai dar essa atenção pras crianças? Pra essas duas crianças inocentes que não tem nada a ver com a ação do adulto. E essas crianças vão crescer. Vão ser adultos depois, se Deus quiser. Será que vão fazer boas escolhas na vida delas? Porque a mãe não tá dando nenhum exemplo do que é certo, não tá dando nenhum exemplo de moralidade. Não tá sabendo o que fazer com essas crianças. Aí depois cresce. Aí quando cresce, todo mundo cai em cima se faz alguma coisa errada. Todo mundo vai dizer, ah, mas por que ela escolheu fazer coisa ruim? Quem mandou escolher fazer coisa ruim? Essas crianças não sabem o que é bom. Essas crianças não sabem o que é amor. Essas crianças não sabem o que é um lar organizado e ajustado. Essas crianças não sabem o que é ser cuidada. Nenhuma das duas crianças sabe o que é isso. Elas não sabem o que é ser cuidadas. E aí a gente olha essa situação aí e se questiona. Que adultos se tornarão essas crianças? Como é que essas crianças serão no futuro? Será que elas serão sensatas? Centradas? Vão estudar? Vão fazer coisas certas? Não vão beber? Não vão fumar? A menina que a gente tá vendo aqui vai fazer um planejamento familiar? Vai escolher se quer ter filho ou não? Ou será que a menina vai fazer como a mãe tá fazendo? E aí, quando acontece uma situação como essa e de repente essa menina tem uma escolha ruim? Aí faz alguma coisa errada? A população cai em cima, né? Vai dizer, não, ela fez errado porque ela quis. Ela fez errado porque ela é alguma coisa assim. Espero que não. Então, nessa hora, a única coisa que a gente tem que torcer e pensar pra essas duas crianças é que elas encontrem uma família que as ame, que encontre uma família que seja centrada, organizada e que dê a elas educação e carinho pra que eles se tornem, os dois, os dois meninos aqui, as duas crianças, pra que elas se tornem adultos, serenos, sensatos, centrados, estudados e com escolhas positivas na vida dessas crianças. É só isso que a gente tem que pensar pra elas e sonhar pra elas. 11 horas e 21. Mas tem casos em que o pai tá em casa, educando, né? Supostamente, todo mundo tá achando que tá educando, todo mundo tá achando que tá dando jeito, tá dando coisa boa ali dentro da casa. E na realidade o pai não tá fazendo nada de bom. E aí a gente vai trazer informações pra você lá de Parintins. São 11 horas e 21 minutos. Um pai, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer hoje ainda nessa edição do programa da comunidade. Pai, um pai foi flagrado estuprando a filha de 14 anos. É destaque de polícia de Parintins. O Tadeu de Souza vai trazer pra gente ainda hoje, aqui na edição do programa da comunidade, aqui no nosso agora, esse caso. Um pai flagrado estuprando a filha de 14 anos. É pra acabar, né? Que mundo perdido é esse? Que mundo triste é esse? É destaque que a gente vai trazer hoje ainda aqui no programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, fica ligado. Mas agora a gente vai lá pro Alfredo Nascimento. No Alfredo Nascimento a denúncia é de comunidade. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura, do excesso de buracos nas ruas. E por causa disso, tem carro quebrado, a pessoa não pode transitar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a rua tem muito buraco desse jeito, viatura não passa, carro do SAMU também não passa pra fazer atendimento médico. E muito menos o carro de lixo. São 11 horas e 28 minutos. É a denúncia da comunidade. O Bruno Fonseca foi lá fazer. E a gente vai trazer agora pra você aqui na tela. Solta pra mim. Aqui são vários os problemas. Bem na entrada da rua 2, uma cratera se formou com a ação do tempo. Até ambulância aqui pra chegar aqui, se alguém passar mal aqui, é dificuldade por causa da buraqueira. A rua 2 é uma ladeira. E em toda a extensão, existem buracos. Acidentes por aqui foram inevitáveis. Quando eu estava grávida, o caminhão foi depositar areia aqui na minha residência, ele virou. Se não fosse o poste, ele tinha capotado até lá embaixo. Seu Antônio mora há três anos no bairro e cansou de esperar. E ele mesmo, que é pedreiro, tapou os buracos ao redor da casa dele. Teve que desembolsar para comprar oito sacos de cimento. E foi o que fez a dona Deuziane para poder colocar o carro dela na garagem. Ela disse que já procurou a Secretaria de Infraestrutura, mas até agora, ninguém veio ver a situação. Aqui já tem vários buracos, aqui é péssimo subir um carro da polícia, é péssimo você retirar o seu carro, entendeu? Meu marido já teve que tirar do bolso para tampar buracos aqui com cimento, entendeu? Eu vou na Semif reclamar, questionar, eles falam que está no cronograma. Já tem três anos que eu moro aqui e nada. Ninguém vem, ninguém tira foto, nada, 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 nada. Por causa da ladeira, o carro coletor de lixo não passa pela rua. O caminhão do lixo, na verdade, essa área aqui, ele não passa, ele não tem acesso, ele só vai até a metade ali da rua e volta. E por isso, os moradores jogam o lixo em frente a esse sítio, o que resultou nessa lixeira ao ar livre, o que tem causado mau cheiro. O local está abandonado e o mato que cresceu tem trazido insegurança, porque próximo fica a única parada de ônibus dessa área do bairro. Assaltos já foram registrados. A minha sobrinha, semana passada, não foi estrupada porque livramento de Deus. Porque puxaram ela para dentro dessa construção aqui, apaparam ela, levaram o que ela tinha, no momento, seis horas da manhã. Há mais de dez anos, a situação é essa no bairro e eles pedem solução. E olha, quando essa moradora ali falou da sobrinha e mostrou aquela construção, não é a primeira vez que a gente denuncia que é essa rua do Alfredo Nascimento. Eu estava conversando com o Ivan, que antes da gente chamar a reportagem, eu fiz referência à viatura do SAMU, fiz referência à viatura da polícia e fiz referência ao carro coletor de lixo. Todas as vezes que a gente vai falar aqui de infraestrutura, você me vê aqui comentando, a gente aqui do programa, porque eu sempre digo que o programa é feito com várias mãos e com várias cabeças pensantes aqui, né? O Ivan está lá atrás, sempre aqui conversando comigo, porque ele também se indigna, ele também é cidadão e ele também quer falar e às vezes eu digo muitas coisas que o Ivan está me comunicando aqui. E muitas vezes as pessoas, ou até o Cris, às vezes dizem, isso é uma indignidade, que é o nosso diretor de imagem aqui da nossa TV. E gente, eu estava conversando com você aqui sobre, eu sempre falo desse princípio, o princípio da dignidade humana. É um princípio que é previsto na nossa Constituição. Todo mundo sabe o que é Constituição. Pode não saber o que é direito previdenciário, direito tributário, direito processual civil, direito civil, pode não saber, porque também não são obrigados a saber. Mas todo mundo, quando pensa em direitos, em obrigações, em deveres, em garantias constitucionais, garantias para o cidadão e para a pessoa humana, pensa na Constituição. E todas as vezes você me vê falando aqui do princípio da dignidade. Sabe o que é dignidade humana? A Constituição elenca lá, prevê lá uma série de requisitos e critérios para poder dizer o que é uma pessoa ter dignidade. Quando ela diz lá que todo ser humano que garante os princípios, tem as garantias constitucionais, garante lá a dignidade humana, ela, no corpo da Constituição, prevê outras coisas que, no fim de tudo, resume a dignidade da pessoa humana. Ela prevê o atendimento à saúde, ela prevê a educação, ela prevê o lazer, que a pessoa tem que ter direito ao lazer, ela prevê as garantias constitucionais, de direitos de você não ser processado, ser um devido processo. Tudo isso, resumindo, é para trazer ao ser humano uma vivência, uma sobrevivência do nosso país digna. Aí eu te pergunto, quando a gente está falando de dignidade, fala de saúde, fala de educação, A gente questiona, quando eu tiro o lixo da minha casa, jogo o lixo lá na frente da minha casa, eu quero que aquele lixo ali seja rasgado pelos cachorros, eu quero que aquele lixo junte bastante bicho para poder trazer doença para dentro da minha casa, trazer rato para dentro da minha casa, para poder contaminar a minha família com leptospirose. Eu quero que o lixo, o meu lixo que eu joguei lá na rua, fique lá a semana inteira, lá na frente da minha porta, juntando água nas tampinhas, para dar a Aedes aegypti. Que é o mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus e também da febre amarela. É isso que eu quero? Eu quero que quando alguém da minha família passe mal, e de repente essa pessoa está sozinha em casa e liga para o SAMU, que o SAMU não vá me buscar ou não vá buscar ninguém da minha família, porque a rua não dá acesso. É claro que não. É claro que tudo que eu quero é que eu jogue o lixo na frente da minha casa e passe um carro coletor de lixo para levar o lixo. Tudo que eu quero e tudo que o cidadão quer é que quando alguém passe mal na minha casa, eu ligue para o SAMU e a minha rua seja facilmente identificada e dê acesso à ambulância do SAMU. E tudo que eu quero é que a viatura de um carro da polícia não fique com medo de passar na minha rua, porque na minha rua tem um monte de buraco e vai quebrar o carro. Imagina a cena, né? Policiais, o tenente e o soldado, ou o sargento e o soldado lá, empurrando a viatura porque está quebrada. É para acabar, não é não? Tudo isso tira a dignidade das pessoas que moram nessa rua do Alfredo Nascimento. Todas essas ausências do serviço público, e eu digo ausências do serviço público, porque você viu aí os moradores reclamando que não tem carro coletor de lixo, não tem polícia andando por ali, e na ambulância do SAMU, se alguém precisar, também não pode passar por ali. Que indignidade! Que indignidade! A CEMIF está trabalhando no bairro Alfredo Nascimento nesta semana, e foram realizados os serviços nas ruas Tefé e Emanuel. Hoje as equipes estão atuando na rua Marcos Cavalcante. O chefe do distrito foi acionado para ir até a rua 2, verificar a situação e agendar os trabalhos de competência da CEMIF. Agendar, porque visitar, a Deusiane já disse que já visitou. Colocar no cronograma, a Deusiane também já disse que já foi colocado no cronograma. O que a Deusiane quer, e os outros moradores ali da rua do Alfredo Nascimento, é ver os homens trabalhando. São 10 anos! 10 anos! Sabe o que significa 10 anos? 10 anos que essas pessoas esperam o mínimo. 10 anos que as pessoas esperam o mínimo. A gente espera, francamente, porque a comunicação lá da CEMIF fala nisso, sempre vê o programa, às vezes a gente nem pergunta o que está acontecendo, eles já estão respondendo para a gente, e dão a resposta para a gente imediata. E a gente espera que, sinceramente, esse serviço seja prestado. Sabe por quê? Sabe o que a gente adora aqui no programa da comunidade? Dar a prestação de contas. Olha, é uma felicidade sem tamanho de todo mundo aqui do suíte, do Ricardinho, que o Ricardinho nem solta muito pelo nesse dia, quando a gente dá a prestação de contas. Porque a gente gosta de dar boa notícia. E a gente vai esperar ansiosamente que a gente possa dar uma boa notícia lá no Alfredo Nascimento. 11 horas e 31 minutos é nessa hora que a gente começa a dar boa notícia aqui no programa. Muda de assunto aí. Dá aquela freada que só o Ricardinho sabe dar. E a gente vai trazer dica para você que está aí do outro lado. Presta atenção aí, hein? Se liga nas paradas. Vem cá, vem. Olha só, gente. Fica atento a essa dica de qualidade de vida. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção. Você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta. Não sinto mais dor nenhuma. Até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso. Funciona mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado aqui, olha, o novo Calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã você vai ficar ossiduro na queda. A linha Calcitrã está venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E da hora aí, são 11 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado, hoje é segunda-feira, gorda de carnaval. Só segunda-feira, que ninguém está gorda aqui não, viu minha gente? E daqui a pouco a gente vai trazer um resumão do desfile de sábado das escolas de samba. Fica ligado aí que a gente vai trazer todas as escolas que passaram pelo nosso Sambódromo. Mas já, já, depois do intervalo. Sai daí não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto